Como alguns dos apóstolos e discípulos de Jesus morreram, segundo estudos. Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por um ferimento de espada. Marcos foi arrastado por cavalos pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Lucas foi enforcado na Grécia após ter feito uma tremenda pregação aos perdidos. João enfrentou o martírio quando foi fervido numa imensa bacia de óleo fervente durante uma onda de perseguição aos cristãos em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente salvo da morte, sendo depois condenado às minas na prisão da ilha de Pátimos, onde por revelação divina escreveu o livro profético do Apocalipse. Foi mais tarde libertado e voltou para servir como bispo de Edessa na Turquia moderna, morrendo já velho, sendo, portanto, o único apóstolo a ter morrido em paz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X. De acordo com a tradição da igreja, foi porque ele disse aos seus atormentadores sentir-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Tiago, o líder da igreja em Jerusalém, foi atirado de mais de 30 metros do pináculo sudeste do templo, quando se recusou a negar a sua fé em Cristo. Quando eles descobriram que ele sobreviveu à queda, o espancaram até a morte com um porrete. Segundo se relata, este foi o mesmo pináculo onde Satanás levou o Senhor Jesus durante sua tentação. Tiago, o filho de Zebedeu, era pescador de profissão, quando Jesus o chamou para uma vida inteira de ministério. Como um forte líder da igreja, Tiago foi decapitado em Jerusalém. O oficial romano que o guardava, observou surpreso como Tiago defendia fervorosamente em seu julgamento a fé que professava. Mais tarde, o oficial caminhou ao lado de Tiago até o local da execução, e vencido pela convicção, ele declarou a sua nova fé ao juiz e se ajoelhou ao lado de Tiago para também ser decapitado, recém-convertido, à fé em Cristo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um missionário na Ásia. Ele anunciou o evangelho na atual Turquia e foi martirizado por causa da sua pregação na Armênia, onde foi esfolado até a morte por um chicote. André foi crucificado em uma cruz em forma de X em Patras, na Grécia. Depois de ser severamente chicoteado por sete soldados, teve seu corpo amarrado à cruz com cordas, a fim de que fosse prolongada a sua agonia. Seus seguidores relataram que quando foi conduzido em direção à cruz, André a saudou com estas palavras, Há muito desejo e esperava esta hora feliz. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo nela pendurado. Depois disso, continuou a pregar aos seus atormentadores por dois dias até morrer. Tomé foi morto, ferido por uma lança na Índia, durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja no subcontinente. Judas Tadeu foi assassinado com flechas ao se recusar a negar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariotes, foi apedrejado e em seguida decapitado. Paulo foi torturado e decapitado pelo malvado Imperador Nero em Roma, após ter suportado uma longa prisão, o que lhe permitiu escrever suas muitas epístolas às igrejas que ele havia formado em todo o Império Romano. Essas cartas, em sua maioria, contendo belíssimas e essenciais doutrinas às igrejas, constituem grande parte do Novo Testamento. E é isso aí, juntos obtivemos um pouco mais de conhecimento acerca da vida e história destes que foram valorosos heróis de nossa fé em Deus e em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.